E aí Lupinos, beleza? Eu sou o Dan Cruz e esse é o Kato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje vou trazer pra vocês um Ninja News com várias novidades pra vocês da coleção VMAX Climax, que é uma coleção que tá sendo lançada agora no Japão. Se eu não me engano tá lançando por hoje ou amanhã no máximo, mas eu acho que já tá sendo lançada hoje lá no Japão, porque tem algumas cartas que ainda não saíram em alta qualidade, mas a galera tá abrindo nos buchas, tá mandando foto, tá compartilhando esses vazamentos, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Então já no início do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva e também ativa o sininho pra não perder as atualizações do canal. Bom galera, pra quem não tá sabendo, essa VMAX Climax é uma coleção que no Japão é lançada anualmente, não exatamente com esse nome, mas eles pegam as melhores cartas lançadas durante o ano e eles fazem o reprint e lançam em uma coleção. E normalmente eles trazem algumas cartas novas e também artes diferenciadas. E dessa vez não foi diferente, a gente vai ter o Main Set e também vamos ter o Character Hair, que é a raridade de personagens, que são os Pokémon com seus treinadores na mesma arte. Eu vou mostrar pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, tá? Primeiro eu vou falar com vocês sobre a coleção regular, a Main Set. A Main Set, ela vai ter ali aproximadamente, são 15 novas cartas, 18 se você contar ali o Morpico. Porém, aparentemente eu ainda não vi se o Morpico está confirmado dentro da coleção ou se ele vai vir num produto. Gente, eu até falei isso em um outro em Ninja News, que o Morpico não faria muito sentido vir dentro do produto, porque você abrir 4 cópias, uma de cada do Morpico, seria impossível quase, né? Isso é algo muito complicado. Então tá aí, ó, essas são os reprints, tá? Todas essas cartas que eu tô mostrando pra vocês aqui são reprints da coleção. São cartas que a gente já tem, a maioria delas, tá? Algumas tô passando rápido aqui, mas eu vou falar das cartas novas logo em breve, né? Tem algumas coisas novas, mas a maioria, todas aqui são reprints. Então são cartas que já foram lançadas, eles estão fazendo ali como se fosse o Best Off de tudo que saiu desse ano, né? Da coleção de Espada Escudo. E aí, chegando aqui embaixo, temos o final dela e aí vemos as novas cartas, né? Aqui são 15 cartas no set. Tem esse Cherubi aqui, ele tem a habilidade que previne todos os efeitos de ataque do Pokémon causada a esse Pokémon, a habilidade. Tem esse Snorante, que é um Snorante diferente, a gente não tinha recebido ainda. Tem esse Ice Kill, com o gelinho dele quebrado, né? Que ele tem um ataque que você escolhe um dos Pokémon do seu oponente e o ataque causa 40 de dano, vezes a quantidade de Fusion Wanniers ligada aos seus Pokémon. Então você vê quantos Fusion Wanniers estão ligados aos seus Pokémon, você causa 40 vezes, né? Dá 160 de dano. Morpico, aqui se você quiser contar como uma carta só, ele fica 15, senão ele fica 18. E aí tem o Morpico Viônica, a gente já falou dele aqui em outro Ninja News, né? É uma carta que eu acho muito bonitinha, uma carta muito legal, eu gosto dos Viônica e eu acho que tem potencial se a gente conseguir colocar rápido em jogo. Fora isso, é meio complicado. Mimique of Max, que é uma carta nova, muito linda. Também gosto desse Mimique of Max. O character hair dele é sensacional, já vou mostrar pra vocês. Ele tem um ataque que coloca 4 contadores de dano no Pokémon do seu oponente do jeito que você quiser. Então é contadores de dano, é só você pingar. E caso você usou Acerolas Premonition no turno, da sua mão ali no turno, você coloca 13 contadores de dano. É isso. E o segundo ataque bate 120 e descarta uma carta da mão do seu oponente. Temos esse DDN, que bate 20 de dano e se o seu oponente tiver uma carta de prêmio restante, ele causa mais 70 de dano no Pokémon ativo e deixa confuso. Mais 60, quer dizer, então bate 70 no total e deixa confuso. Temos um Musory, que procura no seu baralho por um suporte e coloca na sua mão. É um ataquezinho só. Temos esse Alcreme, que tem habilidade Extra Order. Se o Pokémon ativo do seu oponente... Não, se o seu Pokémon ativo... Pô, desculpa, gente. Traduzindo rápido. Se esse Pokémon for o seu Pokémon ativo, o seu turno não vai acabar quando você jogar a carta Playmaster Café. Play Café... Café Master. Olha! Carta de manhã, né, gente? Café Master, que é um apoiador. Então você usa... Café Master, quando você joga, o seu turno acaba. Com essa carta como ativo, o seu turno não acaba. A gente teve algo parecido em Sol e Lua com o Metagross. A gente tinha um Metagross que ele tinha uma habilidade que se você jogasse o Steve Resolve no turno, o seu turno não acabava. O Steve Resolve permitia você pegar quatro cartas no seu deck e o seu turno não acabava. Só que se você tivesse o Metagross como ativo, você poderia usar o efeito da carta e o seu turno não acabava. Druidgon. Revenge. Se... É o Revenge. Se um dos seus pokémons for nocauteado, ele causa 120 dano a mais. É 40 mais 120, dano total de 160. Acerola Super Munition. O seu oponente revela a mão. Você compra cartas vezes a quantidade de treinador que tá na mão dele. Então conta aí, tem apoiador, ferramenta, isso tudo. Glória. Procure o seu baralho por três pokémons básicos que não tenham caixa de regra e coloque no seu banco, então em baralho do seu deck, cartas que não são ultra raras, galera. Basicamente é isso. No momento, cartas que não são V, V, Max, cartas que não são ultra raras. O restante tem caixa de regra, tá? É só por enquanto, né? Mas, no caso, V, V, Max, quando lançar V, Star... Entendeu? Por aí. Gala Friends, compre três cartas. É um lupo, só que tem todas as artes dos coleguinhas de Galar ali. Purification Gloves, tem essas duas luvinhas que não servem pra Nothin, pra nada. E o Café Master aqui, que aí você escolhe três pokémons no seu banco. E pra cada pokémon, né? Procure no seu deck por qualquer energia básica de cores diferentes. É? E liga a um dos pokémons que você escolheu. Eu acho que aí você pega uma e liga um em cada. É porque que tá bem... Tá bem estranha essa tradução pra mim. Mas é isso. Encelera a energia com o Café Master. E aí temos aí Secret Hares aqui, que são as cartas que eu falei pra vocês que são Character Hares. Tá vendo? Tem esse Charizard aqui, que é o mesmo Charizard que já existe. E você usa a habilidade... É... De olhar as três cartas do topo, descartar duas e colocar uma na sua mão. Que bate 100 mais 50 pra cada Leon na sua pilha de descarte. É aquele mesmo Charizard que a gente já conhece, Charizard no Leon. Porém, ele tem essa arte diferenciada que é o Leon com ele. Então, por isso que é Character Rare. Character de personagem, raridade. Raridade, personagem. E aí tem ele, ó. Aqui com... Com essa treinadora que eu não sei o nome. É... Com seu Kingdra. Essa aqui do... Essa aqui eu quero. Essa carta aqui tá linda. Essa eu quero. Essa eu quero de verdade. Tá? Acho que eu faço questão de ter... É ela, o Frosmorph. Incrível. As duas. Auxiliary e Frosmorph. Deixa eu ver mais alguma aqui. Cara, eu acho que Auxiliary e Frosmorph são as únicas que eu faço questão de ter... É... No Character Rare. As outras... Beleza. Mas é as únicas que eu faço questão de ter. Então a gente vê que tem Boltandes, Amazenta, que tá lindo também. Duraludon, Vimex. Então todas essas cartas aqui já tinham sido anunciadas quando saiu isso aqui. Só que saíram mais Character Rare. E aí a gente tem a do Eternatus. Olha isso daqui, meu querido. Olha essa arte do Rose com o Eternatus. Incrível. Lindo, 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 lindo. Além do Eternatus... É... Fora o que a gente já viu que eu mostrei pra vocês. Teve o Eternatus. Teve o Silvion. Olha isso. Olha a outra carta que é incrível de linda, cara. Eles estão pegando pesado nessas artes, mano. Pra quem é colecionador vai falir fácil, fácil. O Mimikyu. Mano. E eles estão atualizando o site, hein. O Mimikyu. Sensacional. Olha isso, cara. Olha isso que top. O Worshipful. Olha aí, ó. Worshipful de golpe decisivo. Também muito bonito. O Crobat V. Olha aí. Mais uma arte do Crobat V. E essa daqui é bonita, cara. Essa daqui eu acho que eu teria pra colocar no deck. Essa arte é linda. O Rose, eles atualizaram aqui embaixo também. Então, algumas cartas que eles atualizaram, né. Dessa coleção. Eu tinha até colocado aqui do lado, né. Ah, não. Aqui é a página inicial. O Mimikyu, que eu já mostrei pra vocês. Que eu tinha separado. Não tinha visto se já tinha atualizado ali. E o Worshipful, que eu também não tinha visto se eles já tinham atualizado ou não ali. Porém, temos essas aqui, né, cara. Não sei se vai dar pra ver direito. Esse aqui é um Worshipful de golpe decisivo. Não vai... Vocês não vão conseguir... É, golpe fluido, quer dizer. Vocês não vão conseguir ver direito. É porque a imagem realmente tá ruim. Mas aqui é um Worshipful de golpe decisivo, tá. A gente vê aqui, ó. Aqui tá a cabeça dele. Aqui é o braço dele. Aqui é o treinador dele. Treinando com ele. Tá. A gente tem o Vimex do decisivo também. A gente tem aqui o Raikwaza. Não dá pra ver qual é o treinador que tá com ele. Pelo menos eu não tô conseguindo ver, mas... Raikwaza. Temos aqui o... Esse aqui não vai ver mesmo. Eu ampliei pra ver se dá pra conseguir ver, mas não deu. Esse daqui é o Calyrex. Calyrex Vimex. Tá. Deve tá lindo demais. Umbreon. Umbreon com a sua treinadora. Aqui o V, tá. Com a treinadora. O Silvio, um V. O Vimex a gente já viu. O V. Temos o Mimiki, o V. Também. Com a Cerola. Pikachu. Todas essas aqui, galera. Foi o pessoal que tirou foto agora que tá tirando dos boosters. Esse aqui eu não consigo ver. Ah, o Zacian. É o Zacian. É o Zacian. Tem um Hop aqui também, eu acho. É o Zacian. É o Zacian. Tá meio difícil de ver, mas é o Zacian. Então assim, são todas que vazaram. Olha que lindo. São todas as cartas que vazaram da galera que tá tirando lá no Japão agora. Tá abrindo os boosters e tá mandando no Twitter aí. E tá dando esse spoiler pra gente. Então assim, são cartas que ainda não temos em arte em alta qualidade. Talvez no momento que você estiver assistindo esse vídeo já tenha saído. Mas eu queria trazer pra vocês porque são artes lindas e incríveis. E eu tô apaixonado nesse Mimikio aqui. E senhor do céu. É um... Sei lá, como é que é o nome? É... É um travesseirão gigante daqueles, sabe? Tá ligado? Porra, muito mais. Pô, lindo demais, cara. Lindo demais, lindo demais. Eu curti demais. E vocês? Estão curtindo essa coleção? Vão falir com essa coleção aí dos Caracter Hair? Mano, isso aí vai vir pra gente na nossa coleção de fevereiro. Muito provavelmente, tá galera? Muito provavelmente vem na coleção de fevereiro. Ou eles vão lançar um minisset específico com essas cartas. Porque eles já fizeram isso antes com os minissets específicos pra carta Shine e coisas do tipo. Então, quem sabe eles possam lançar um minisset específico. Eu gosto da ideia porque fica mais fácil de você colecionar. E, mano, essas artes estão lindas. Essas artes Caracter Hair muito provavelmente vêm pra gente, tá? E as cartas novas que eu falei pra vocês. As regulares eu acho muito difícil trazer esse reprint. Mas as Caracter Hair eu tenho praticamente certeza que eles vão trazer. Porque isso aqui pra vender, meu amigo, é muito rentável pra eles. Show de bola? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, ativar o sininho aqui pra ajudar o canal. E comentar aqui qual foi a Caracter Hair mais bonita na sua opinião. E aquela que você vai colocar na sua coleção com certeza. Então é isso. Um abraço. Eu fico por aqui. Até o próximo Ninja News, Lupinos. Tamo junto, rapaziada. Fui! Tchau! 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 Tchau!